Música Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão O Prama Network, que está na Expo Inter, está presente hoje em um dos estandes que é destaque aqui da feira, o estande da Supra, onde eu converso com o Ricardo La Roça, que é diretor nacional de insumos. Ricardo, eu gostaria que você nos apresentasse, então, a história da Supra. Afinal de contas, no dia 30, a Supra comemorou 38 anos aqui na feira, inclusive. É, exatamente, Franciele, nossa empresa começou, teve sua primeira nota emitida no dia 30 de agosto de 1979. São 38 anos de mercado no ramo da nutrição animal, dedicados a todas as espécies, né, que zootecnicamente exploradas e com ênfase em praticamente todo o país. E quantas distribuidoras possuem no país? O número de distribuidores, revendedores, é muito grande, eu não saberia precisar. São algumas centenas, né, e nós temos qualificações de clientes de acordo com o tipo de negociação que mantemos com eles. Mas nós temos presença em todo o território nacional, nos dedicamos também à exportação de alguns produtos, através de sete fábricas, colocadas, distribuídas, melhor dizendo, em todo o país, e 18 centros de distribuição, que são locais de onde nós armazenamos produtos e atendemos as regiões onde eles estejam. Ricardo, outra coisa que eu acho bem interessante, a Supra, ela não está presente só no Brasil e no Rio Grande do Sul, ela também está presente em 16 países, é isso? Verdade, como eu te dizia, nós temos uma operação de exportação que se reveste de grande importância na nossa empresa. Esses 16 países buscam produtos para a nutrição animal, ênfase em alimentos para os pequenos animais, para os pets, mas também para alguns países nós exportamos outros alimentos que não somente para pets, para equinos, para bovinos, até mesmo para avestruzes. Então, evidentemente que o maior volume de negócios está no mercado interno, mas nós temos também negócios com outros países. E a Supra é uma empresa totalmente gaúcha? Exatamente, ela é uma empresa gaúcha, brasileira e gaúcha, mas como a nutrição animal nos exige, nos impõe especializações técnicas que muitas vezes são regionais, nesse Brasil enorme e diferente entre regiões, com diferenças importantes no ambiente de criação, nós temos linhas específicas para o Brasil central, linhas de produtos que são delineados para situações de clima temperado, de modo que tenhamos nossos produtos adequados às situações de todas as regiões brasileiras. Ricardo, vamos falar um pouquinho então sobre a participação da Supra aqui na Expo Inter, vocês estão com sete estantes distribuídos pela feira, é isso? Nós temos que estar onde está a ação, né? Aqui no estante principal nós recebemos os nossos clientes revendedores, as pessoas que nos visitam na feira, que vêm conhecer os nossos produtos, vêm conhecer as empresas, vêm conhecer as pessoas da empresa, e temos os nossos técnicos de campo, os nossos staff técnicos locados, próximo de onde estão os animais. Assim que como nós temos aqui no Parque de Exposições o setor de bovinos de corte, o setor de bovinos de leite, o setor de equinos, então nós temos outros pontos avançados aqui no Parque de Exposições para que os nossos técnicos estejam mais próximos dos nossos clientes nos locais onde eles efetivamente estão. Eu diria que nós não temos aqui no Parque o setor de piscicultura, que é uma área importante da empresa, a nossa linha de produtos para a piscicultura tem uma participação muito importante no nosso volume de negócios, e nos orgulhamos muito dela porque é uma linha que nos projeta na vanguarda em termos de desenvolvimento técnico, de performance de produtos, de resultados na piscicultura. Mas como nós não temos a piscicultura representada de forma industrial aqui no Parque, nós não temos o posto avançado de piscicultura, mas temos nos equinos, onde estão os nossos técnicos que atuam na área, nós temos no gado de corte, como eu comentei antes, onde nós neste ano estivemos mostrando uma modalidade, uma técnica de confinamento de bovinos de corte muito interessante, muito moderna. Temos no gado leiteiro, onde os nossos produtos, as nossas linhas de produtos estão ali sendo apresentadas pelos nossos técnicos, aos nossos clientes, enfim, aqui no estande principal os demais produtos. As expectativas, então, em relação à Expo Inter aqui da Supra são as melhores? Sem dúvida. A Expo Inter é um grande evento, é um grande momento do setor agropecuário, do agronegócio. E nós estamos tendo uma Expo Inter repleta de progressos, com muita visitação, com muita prospecção, o que nos anima num cenário do agronegócio que, felizmente, vem sendo um dos pontos importantes de crescimento do nosso país. Continuamos aqui no estande da Supra, um dos estandes que é destaque aqui da Expo Inter, e eu converso agora com o Paulo Antônio Peruso, que é gerente regional de vendas e insumos. Paulo, eu gostaria que você nos apresentasse essa linha aqui que a Supra está divulgando para o público do gado leiteiro. Aqui nós temos as linhas que atendem a demanda de todos os níveis de propriedades, né? A linha Maxi Milk, que é a nossa linha mais técnica de produtos, onde dentro dessa linha a gente tem produtos diferenciados para atender a demanda conforme a necessidade das granjas. Dentro dessa linha Maxi Milk nós temos rações de terneiras e rações de produção e a ração pré-parto. Dentro da linha Lacta se dividem duas linhas de produto, uma linha que atende a demanda de granjas com volumes maiores e outra linha que atende a demanda de um produtor menos técnico, né? Mas para atender a necessidade conforme cada granja, né? Essas linhas são compostas por produtos diferenciados com a finalidade de você conseguir atender a demanda das granjas com um nível mais técnico, mais elevado, que buscam uma produtividade melhor e níveis de propriedades com menos demanda técnica, né? Paulo, e a Supra também esteve presente no 45º Prêmio Exportação para relembrar essa qualidade que a marca traz nos alimentos? É, isso assim nos garante um respaldo no mercado, né? E está na política da Supra buscar essa qualidade e o que nos comprova isso é esses 38 anos no mercado, né? Que isso, uma prova maior que isso de qualidade é a história da Supra, né? É o Prêmio Exportação reconhecendo o segmento agropecuário? Com certeza. Agora vamos mostrar a linha PET da Supra. Venham conosco! Então, essa é a Astro Senior, para cachorro que tem mais idade. Nós temos a Bravo Baby também, que é uma ração filhote também, junto com a Sapeca, né? Temos a linha filhote, que é a Baby, a Bravo Baby e a Sapeca filhote. Temos também agora o lançamento da Atacama, que é uma ração com 28% de proteína. Temos a Astro, a linha Astro Vitality, com 29% de proteína também, que é para cachorros que gastam muita energia, que tem bastante proteína. Temos a Bravo Formula também, que é uma ração com 29% de proteínas também. Trabalhamos com a linha Super Premium, que é a Frost, com a PLB. É bom lembrar também, né, Leandro, que a Bravo é uma ração livre de transgênico, né? É uma ração sem transgênico. A Cordeira Rosa é livre de transgênico. É uma ração para cães adultos livre de transgênico, né? A única que a gente tem no momento. E temos a linha Gato também, que é a Leroy, da linha Leroy Nuggets. Temos o lançamento, que foi lançado na Agas também, que é a Leroy Delicius. É 400 gramas de só nuggets, serve como alimento também. E tem a latinha também, né, Leandro, que foi lançada. Tem a latinha que foi lançada também, a latinha carne. Não sei se está disponível. É carne uruguaia e já está disponível nos mercados já também para compra. Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas, o chão, ter os pés...